Nós somos encarregados pelo próprio Senhor Jesus de levar a salvação ao máximo possível de pessoas. Mas algo que precisamos entender é que além da responsabilidade do evangelismo de proclamar as boas novas, nós também temos a responsabilidade da oração. Sim, há uma relação entre oração intercessória e salvação. E há algo que cada um de nós deveria não apenas entender, mas principalmente praticar. Nos próximos minutos, eu quero conversar com você a respeito disso. Fique comigo. Estou hoje em São José dos Pinhais, no Paraná, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o ponto de reflexão nosso está focado em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim, naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse, Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais zabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Nós diríamos hoje que isso teria se tornado manchete de primeira página dos portais de notícias, dos jornais. A verdade é que aquilo deu falatório, deu comentário. E quando comunicam o assunto a Jesus, Jesus vai no ponto. Ele mexe exatamente num conceito equivocado. Nós percebemos isso, por exemplo, no livro de Jó, e era muito comum entre os povos antigos do Oriente, o cenário onde as histórias bíblicas aconteceram, era muito comum eles acreditarem que toda a tragédia era uma consequência direta de um pecado praticado por aquela pessoa que sofreu a tragédia. Então Jesus aproveita o momento, a notícia do momento, e ele simplesmente traz uma aplicação importante. Ele diz, Vocês acham que esses que foram assassinados eram mais pecadores do que os outros? Jesus diz, Não eram. Aliás, ele diz para os que estão ouvindo, Se vocês não se arrependerem, vão todos igualmente perecer. Jesus não estava falando de perecer no sentido de uma morte literal, o assassinato que Pilatos cometeu em relação a esses galileus. Jesus estava falando a respeito do pós-morte, do que viria depois, da eternidade. Então, agora Jesus introduz um outro assunto que também havia sido comentado. A torre de Selóé que desabou e matou 18 pessoas. Pois, novamente, Jesus diz, Eles não eram mais pecadores do que os demais. E, novamente, Jesus lança o apelo no verso 5. Digo a vocês, não eram. Mas se vocês não se arrependerem, vão perecer de igual modo. Jesus não estava dizendo que a torre de Silóé reconstruída voltaria a desabar repetidas vezes sobre todos os demais. Mas ele, novamente, está falando do pós-morte. O que eu e você precisamos entender é que uma morte trágica, uma morte antes da hora, chamamos antes da hora porque o plano de Deus, quando tratamos de forma generalizada para a humanidade, é que todos nós pudéssemos morrer em boa velhice. No entanto, muitas pessoas acabam morrendo antes da hora. E Jesus está dizendo que a razão pela qual morreram antes da hora não é necessariamente porque eram mais pecadores do que outros. Então, a pergunta a ser feita é, se a razão pela qual morreram antes não é porque eram mais pecadores, há uma razão a ser considerada? Então, nós não podemos parar a leitura no versículo 5. Versículo 6 diz assim, E Jesus contou a seguinte parábola. Agora, uma alegoria será apresentada e ela é parte do mesmo ensino. Ela é a continuação da mesma conversa. O texto diz certo, o homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então, disse ao homem que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela está ocupando inutilmente a terra. Versículo 8 diz, Nessa parábola, Jesus nos mostra que a razão pela qual alguns morrem de forma prematura e trágica não é porque eles necessariamente sejam mais pecadores do que outros. Mas um dos elementos, e isso obviamente não explica todos os casos, é porque muitas vezes está lhes faltando intercessão. Está faltando gente que ore e clame por eles. E quando mexemos nesse assunto, é importante reconhecer que a Bíblia estabelece uma relação entre intercessão e salvação. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz, Eu exorto que se façam antes de tudo a prática de súplicas, orações, intercessões em favor de todos os homens. Na sequência, o apóstolo Paulo diz, no versículo 4, que Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, uma relação entre oração, algo que nós devemos não apenas praticar, mas Paulo diz, antes de tudo, façam a prática de súplicas, orações e intercessões por todos os homens. E ele coloca uma consequência que pode ser alcançada, um motivo, uma razão pelo qual nós devemos orar, que Deus deseja que todos se salvem. A intercessão era a garantia de resultado? Não. A intercessão conseguiu mais tempo, gerou mais possibilidades e oportunidades. Mas a fala final é, se no futuro der fruto, bem, se não der, o Senhor corta. Então, não estou dizendo que a intercessão é a garantia da salvação de todas as pessoas. Acredito no livre-arbítrio, cada um terá que tomar uma decisão. Mas, muitas vezes, a razão pela qual a vontade da pessoa está presa é porque há circunstâncias que a levam a olhar e examinar a vida de uma maneira, obviamente, distorcida, incompleta. E a oração não apenas oferece mais tempo antes de que alguém seja ceifado. Aliás, é fato na Bíblia que, quando os homens não correspondem com Deus, o tempo de vida pode ser reduzido. Nós vemos isso desde o dilúvio. Quando Deus diz que os seus dias serão 120 anos, alguns pensam que Deus está falando do tempo da construção da arca. Essa conta não bate. Na verdade, Deus está falando da duração da vida. Depois do dilúvio, homens que viviam quase um milênio passam agora a ter 120 anos de vida. Mais à frente, essa média de vida, ela ainda abaixada. Moisés, que viveu 120 anos, diz que a vida do homem é 70, no máximo 80 anos e, no final, é enfado, é canseira. Nós precisamos entender que a oração tem o poder de, muitas vezes, sustentar mais tempo. E, nesse tempo oferecido, há oportunidades. O intercessor estava dizendo o seguinte, olha, me permita cavar em volta dessa figueira. Por quê? Se ela não produz fruto, existe algo nesse solo que está garantindo a esterilidade. Vamos remover o que é certeza de esterilidade. Depois ele diz, eu quero colocar esterco, estrume. Isso significa o quê? Adubo, a capacidade de reverter a esterilidade para uma outra condição. Então, novamente, nós vemos que a intercessão, além de estender o tempo de vida de alguém, ela, muitas vezes, permite que as circunstâncias à volta dessa pessoa comecem a ser trabalhadas e mexidas. Eu ouço, como pastor, há 20 e tantos anos, eu ouço as pessoas dizerem, quando comecei a orar por alguém da minha família, pastor, parece que as coisas, em vez de melhorar, só pioraram, eu comecei a interceder pelo meu pai, ele perdeu o emprego, ele teve problemas nessa área, a saúde, e a pessoa olha para mim como quem diz, parece que o tiro está saindo pela culata. Normalmente, eu digo, persevere em oração. Há momentos onde Deus está mexendo naquilo que mantém a pessoa no lugar de esterilidade e dando condições para que ela repense a sua vida e as suas decisões. Em último lugar, nós precisamos entender que, apesar de Deus não violentar a vontade de alguém, ele vai provocá-la. Essa é a razão pela qual o evangelho é proclamado. Paulo dizia, eu procuro persuadir os homens. Deus não força e não violenta a vontade, mas o tempo todo. Ele tenta trabalhar com ela. Ele diz, eu coloco diante de vocês, ele diz para a nação de Israel, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Deus diz, escolhe vida. Não significa que Deus não vai procurar influenciar a vontade, ele não vai simplesmente dominá-la, mas ele vai sempre provocar. A proclamação do evangelho é parte dessa forma que Deus trabalha para persuadir, para mudar a maneira de entender, de pensar e processar as coisas. Mas a oração, ela também é um ingrediente vital. Por quê? Ela não apenas pode dar tempo a alguém, protegendo essa pessoa de não ser aceifada antes da hora, antes de uma decisão para com Deus, mas ela também permite que as circunstâncias à sua volta possam ser mexidas. Porque cavar em redor e depois colocar adubo, eu entendo particularmente como sendo esse mexer, esse trabalhar das circunstâncias. George Miller, o conhecido herói da fé de tempos modernos, era conhecido também por essa marca e característica da oração. Depois dele ter falecido, encontraram nos seus diários de oração mais de 50 mil orações respondidas. Mas existia algo que ele praticava com frequência, era orar pela conversão de amigos. Um deles, ele diz, o segredo é nunca desistir até que a resposta venha. Tenho orado durante 63 anos e 8 meses pela conversão desse homem. Ele ainda não é salvo, mas será. Como poderia ser diferente? Estou orando. 63 anos, quase 64, orando pelo seu amigo. Charles Finney, conhecido evangelista e avivalista, ele diz, No caso de um amigo impenitente, a condição exata pela qual ele deve ser salvo do inferno pode ser o fervor e a importunação da oração que você faz por aquele indivíduo. Obviamente, ao citar esses homens, estamos apenas dando exemplos de gente que entendeu e praticou o que Jesus falou, o que determina a nossa fé. Não é o que esses homens disseram, é o que Cristo nos ensinou. Mas esses homens, referências, que viveram a realidade do ensino de Cristo, estão nos lembrando da importância de que eu e você pratiquemos oração, não só pedindo aquilo que diz respeito aos nossos benefícios ou necessidades que estamos buscando diante de Deus, mas aquilo que é a vontade de Deus para todos os homens, a salvação. Ore pelos seus amigos, ore pelos seus parentes, ore por aqueles que você conhece para que a salvação alcance o coração deles.